Música A primeira sessão do STJ vai analisar sobre o rito dos recursos especiais repetitivos a seguinte questão submetida a julgamento e cadastrada como tema 1146. Verificar a existência ou não do interesse de agir no ajuizamento de ação de cobrança com base nos cinco anos anteriores à impetração de mandado de segurança coletivo ainda não transitado em julgado. A controvérsia teve origem em incidente de resolução de demandas repetitivas do Tribunal de Justiça de São Paulo. Até o julgamento do tema e a definição da tese, a primeira sessão do STJ suspendeu em todo o território nacional a tramitação dos processos pendentes individuais ou coletivos que discutam a mesma questão. A relatoria do recurso especial afetado como repetitivo é do ministro Mauro Campbell Marx. Ele lembrou que o TJ de São Paulo estabeleceu que o interesse de agir para o ajuizamento da ação de cobrança embasada em mandado de segurança coletivo nasce com o trânsito em julgado da sentença que decidiu a impetração. Por outro lado, nas razões recursais, as partes apontam divergência de entendimentos sobre o mesmo tema entre o TJ de São Paulo, o Tribunal Regional Federal da Quinta Região e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ao qualificar o recurso especial como representativo da controvérsia, o ministro entendeu que foram preenchidos os pressupostos genéricos e específicos da admissibilidade recursal, tendo sido confirmada a multiplicidade de recursos sobre o tema.